Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como começar a sua criação de calopsita, tá? Tá? Primeiramente eu gostaria já de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar bastante. Deve ter aí bastante gente querendo saber como é que começa uma criação de calopsita. E eu queria pedir um favor para vocês também, tá? Eu ando recebendo dúvida pelo WhatsApp e pela página do Facebook. Eu já recebi dúvida pelo Instagram também. Gente, por favor, dúvida com relação a manejo, a casal, a mutação, a qualquer coisa. Por favor, tirar aqui no YouTube, tá? Eu não vou responder mais dúvida pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo Facebook. Por quê? Essas outras redes sociais são comercial. Sem contar que a sua dúvida pode ser dúvida de algum outro assinante. Então já responde a dúvida dele também, tá bom? Vou pedir esse favor aí, essa colaboração de vocês. Então vamos lá. Se você pensa em começar uma criação de calopsita, porque você acha que dá dinheiro, eu acho melhor você procurar outra coisa, tá? Agora, se você quer começar uma criação de calopsita, ou de agaporn, ou de periquita, ou de qualquer coisa, por hobby, você continua assistindo esse vídeo aí. Porque tem gastos, tá? Tem gastos, toma tempo. E você tem que se dedicar muito, você tem que gostar muito, pra poder levar isso aí pra frente. A primeira dica que vocês precisam ter, ou a primeira coisa que vocês precisam fazer, é escolher um espaço. Aqui no caso eu tenho isso aqui, ó, vocês podem ver. É só deles, tá? Eu tenho mais gaiola do outro lado. Aqui em cima eu tenho os canários do meu namorado. Eu tenho mais canário lá fora, a gente tá esperando chegar a gaiola, pra poder acomodar eles. Tem mais três casais lá fora. Aqueles dois ali são periquita australiana. Esses três aqui são agapornes. Tem mais gaiola aí do outro lado. Esses três são agapornes. Eu dei uma diminuída boa nos agapornes. Dependendo do que acontecer, eu pretendo conseguir mais casais, aí eu vou ver. E o resto é tudo calopsita. Então, vamos lá. O primeiro ponto é você ter um espaço, ó. Tem esse espaço aqui, é só deles. O porquê? Pra não estressar a ave, pra não ter passagem de ser humano, pra eles poderem ter o espaço deles. Isso ajuda na criação, ajuda na reprodução, diminui o estresse da ave e elas ficam menos propensas a doenças. O segundo ponto é, comece com poucas aves. Comece aqui, ó. Quatro casais, certo? O porquê começar com poucas aves? Você não tem um gasto tão grande. Você vai ter uma ideia de como é cuidar, de como é tratar, alimentar. Você vai ter ideia do manejo. Você vai conseguir ter uma atenção maior e melhor pra elas, tá bom? Aí você vê, se você gostar, você compra, ali ó, mais dois. Se você gostar, mais dois. O porquê, gente? Tem gente que investe de uma vez, compra um monte e percebe que não gosta. Porque dá trabalho. Todo dia eu limpo, ó. Todo dia é isso aqui. Eu deixei aqui pra vocês verem a sujeira que faz. Então, todo dia tem que limpar. Todo dia tem que dar atenção. Quando tem filhote, pelo menos quatro vezes por dia tem que estar olhando o ninho pra ver se o filhote tá comendo. Hoje, ó, eu coloquei ovo pra eles. O ovo eu ponho de manhã. Ponho só um pouquinho, uma colher de sopa de ovo. À tarde eu ponho de novo. E no final da tarde eu tiro. Porque os pais acordam mais cedo do que a gente. Vai pegar esse ovo, ele pode estar fermentado e vai alimentar os filhotes. Aí começam os problemas. Então, todo final de tarde eu tiro. Toda tarde eu tô olhando. Então, tem que ter tempo. Tá? O terceiro ponto aí é a disposição que você vai ter. Porque se você colocar um casal, por exemplo, esse aqui é o melhor casal que eu tenho. Esse casal aqui, gente, dá alinhada de sete a nove filhotes. E vence todos os filhotes. Então, vamos supor que você pegue um casal desse aqui. Se você só deixar ele na gaiola, tendo a postura, cruzando, esse monte de coisa, os filhotes você vai perder tudo. Tem que ter um manejo. Tem que ficar de olho nos filhotes. Tem que ficar de olho na comida dos casais, do casal, na água, na saúde. Porque se você simplesmente deixar aí e abandonar, você vai perder toda a ninhada, tá? E a maior decepção no começo da criação é a perda dos filhotes. Você vai deixar o seu casal doente e desgastado. Então, ó, dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Você tem que ter uma alimentação adequada. Porque se calopsita não come, calopsita não reproduz. Se não reproduz, você só fica aí com o casal e você tá gastando dinheiro alimentando, alimentando, alimentando. Eu não ligo pra isso. Eu gosto das aves, tá? Aqui, graças a Deus, todas as minhas se reproduzem. Todas as minhas tiram filhotes lindos. Saudáveis, de porte grande. Mas por quê? Eu fico 100% só no soquinho. 100%, tá bom? Então, as principais dicas que eu dou é essa aí. Pensa certinho, tá? Você vai gastar aí, no começo, pelo menos aqui, vamos colocar, basear um preço. Um casal tá em torno, dependendo do casal, de... Se for cara amarela, a partir de 200 reais. Que eu vejo aqui, pelo menos em Campinas, tá? A partir de 200 reais. Vou falar preços assim por cima. O que eu vejo por base. Cara amarela de 200 a 250. Cara branca de 300 a 350. E albinos de 350 a 400. Aí tem, gente, os portadores de fogo, os fogos, os reversos, que são aves mais caras. Então, se você for começar por hobby, ou por qualquer coisa, você já tem que pensar nos gastos que você vai ter. Tá bom? Então, primeiro, você tem que ter o espaço. O espaço é essencial. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Se você quer continuar sabendo quais são os próximos pontos pra você conseguir a sua criação, assim saem os outros vídeos, tá? Eu vou fazer vídeos de... vou tentar fazer por etapas. Hoje foi sobre o local onde as aves vão ficar. E algumas dicas aí pra você pensar bem antes de conseguir. Porque às vezes você compra um monte e não gosta. Depois pra repassar, pra disponibilizar, fica mais difícil. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou dar uma passada aqui nos casais pra vocês verem. A maioria já tá com o ninho. Já estamos em janeiro de 2019. Passou a muda das penas. E é isso aí. Já se inscreve no vídeo. Ativa o sininho pra pegar os próximos vídeos. Compartilha bastante. Pro canal continuar rodando. E vou pedir mais uma vez, gente. Por favor, dúvidas apenas no YouTube, tá? Eu não vou responder dúvida por outro meio de rede social. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.